E aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal Descomplicando. Eu sou o Ederson William e no vídeo de hoje você vai ver como tirar um print da tela do celular Moto G42 e ainda escrever uma mensagem na tela que foi capturada. Esse é um recurso bastante bacana, bastante útil e você vai fazer o seguinte, eu vou clicar para cima e vou pegar uma tela aqui, por exemplo, vou em configurações e vou em notificações, beleza? E quero tirar aqui um print, posso pegar um print dessa parte aqui. Para tirar um print você tem algumas variações aqui nesse celular, mas no nosso caso nós vamos usar a mais padrão, que é o botão volume menos e botão power, ele captura o conteúdo que está na tela, faz uma imagem desse conteúdo. Então nesse caso nós vamos aqui em botão volume menos, botão power, você não precisa apertar e segurar, você dá dois toques juntos com eles aqui, você aperta e segura eles e ele vai tirar esse print. Tirou um print, você vem na opção do lápis, tem várias opções aqui, ele some rapidamente, então você faz o print e depois você vem no lápis. Posso clicar no lápis. Quando você clicou, outras opções vão aparecer, pode notar que diversas opções estão aparecendo. Na parte aqui de cima tem uma opção que você volta e é uma opção que você avança, aqui você apaga o print, aqui você compartilha e na parte de baixo tem outros ícones também. Vai ter um aqui que tem uma letrinha, tem um T ali dentro de uma opçãozinha. Então você pode clicar em cima dela e ele vai aparecer agora para você digitar algo e tem algumas opções ali na tela que você já vai escolher. Vou deixar um grande convite aqui para vocês que vocês façam a sua inscrição no canal. Quando você se inscreve, você já tem a opção aí de escolher as notificações. Assim você pode receber a nossa notificação diária, ficar por dentro de um conteúdo de qualidade feito para você, feito para te ajudar. Conto com a sua inscrição. Agora aqui você escolhe as cores, ó. Cliquei nessa opção, tá branco, está vermelho, amarelo, verde, azul. Então você tem essas opções aqui. Vou deixar essa aqui, ó. Essa opção mais amarelada. Beleza. Aqui está na parte de notificações, mas eu vou colocar, ó. Vou colocar aqui o celular, aqui, ó. Moto G42. Vou colocar aqui, ó. Moto G42 e vou escrever notificações. Então notificações eu coloquei aqui na tela. Olha a opção aqui, ó. Tá ali, ó. Eu posso ainda estender um pouco, ó. A opção aqui, ó. Se eu colocar mais para baixo ele diminui. Se eu colocar aqui ele fica maior. Então temos essa opção aqui para você colocar, ó. Já escrevi Moto G42. Beleza. Eu posso clicar aqui para ativar. E pronto, ó. Tá feito essa opçãozinha aqui que você tem, ó. Consigo ainda virar ela aqui, ó. Virar para um lado e virar para o outro. E pegar ela e posicionar também em outros locais ela aqui. Você consegue também colocar ela em outros locais essa barrinha aqui. Pois se você clicar aqui em cima, você vai colocar ela onde você quer. Virar, fazer a posição. E depois você clica fora e coloca ela onde você quer, ó. Arrasto ela para onde eu quiser. Por exemplo, quero ali Moto G42. Notificações. E quando você estiver satisfeito, você clica aqui para validar, ó. Um check. Cliquei nessa parte do check para validar. Eu posso sair dessa tela e vamos lá na opção do app Photos. Eu clico aqui para cima. Vou no app Photos. No app Photos você vem aqui em Screenshots. Que são as capturas. Cliquei em Screenshots. Olha que bacana. Olha que interessante. Está aqui a opção, ó. Moto G42. Notificações. A cor que você escolheu. Aqui a cor que você escolheu. O fundo. E onde você escolheu deixar. Ele vai aparecer nesse print. Com certeza é um recurso bastante interessante. Aqui na parte de cima do vídeo. Você vai ter aí uma playlist interessante para você acompanhar. Assistir muitos vídeos e dominar o seu smartphone Motorola. Assim também com a super indicação de um vídeo para você já assistir e continuar aprendendo. Gostou do vídeo? Deixe um like. Compartilhe com seus amigos. E até a próxima.